Está aqui no meu quarto. Está a faltar o Margarazão. Mas que lá é como está a falar? Mas eu estou invisível mesmo. Invisível? Um osso! O que é isso? Um osso! Está aí o Lomar. Posito, quem é? É uma mulher. Quem é? É uma mulher. Ana. Mas eu vou te apagar. Deixa-me ver. Deixa-me olhar primeiro. É para ajudar, sim. Eu levo o colo. É muito magra. Ai, eu acho que já sei. É aqui cá. É aqui cá. Não, então, por amor de Deus, vamos deixar que não lhe falte nada. É, Érica. Eu já te conheço pelas mãos. Só as mãozinhas, os dadinhos. Quem é? É Érica! É, Érica. É. Eres erica! Dive que eres erica! Eres! Eres! Um pouquinho, um pouquinho! Vai lá! Eres erica! Eres erica! Eres erica! Grande doida! Grande doida! Como em cima! Como em cima! Tu és grande doida! Estás bem ou quê? Estou! Só pelas mãos, só pelas mãos! Foi de hoje! Diga! Eu vi atrás, mas tens um bocadinho! Viste a tatuagem! Eu pensei que é a tatuagem! Pois é, eu sou uma lobo! Essa máscara dá medo! Porquê não vi os saltos? Tenho que pôr aqui o meu... O meu facial! Beaver! Beaver lixios! Ai, espera aí! É que eu não comprometo! Está todo... Estás boa? Eu nem sei se eu tenho que me tirar uma máscara... Boa! Eu sou um bicho mau! Eu sei! Porque eu sou um bicho mau! Agora tenho que tirar esta roupa! Estás com o seu quarto atrás! Acho que sei se faz por favor! Cuidado! Veja se eu estou composta! Estás! Espera aí! É já com a sua camisa! É já se vive! Não digas que o teu preferido é o Girão! Sim! Não tens dúvidas! Nenhuma! Então pronto! Coisas de mulheres! Ei! Estás aqui! É o Abba! Estás aqui! Estás aqui! Estás aqui! O lume está a começar a entrar! Estás aqui! O lume está a começar a entrar! Está bem quente! Estás aqui! Estás aqui! Estás aqui! Estás aqui! O que o Marlon quer ir? O Marlon acaba de ir agora! Ah! Não digam que eu descobri que eu ia entrar! Mira, ele parece a Zimbíver! Míralo